Música Me recordo que eu vinha de Copacabana e era praticamente uma viagem, via para o Joar, era uma viagem que levava perto de uma hora para chegar na Barra da Tijuca e as transformações e todo o crescimento e desenvolvimento que houve nessa região. Mas eu acho que essa evolução aconteceu de uma forma, de certa forma, desordenada em algumas circunstâncias. O plano do Sul Costa, que devia ter sido não só criado, estabelecido, mas fiscalizado, ele abriu espaços para que construções fossem feitas de uma forma desordenada e isso prejudicou bastante. Mas eu vejo a Barra da Tijuca como um local que certamente vai dar muito prazer cada vez mais às pessoas que vêm, não só como visitantes, mas moradores, porque de fato é o espaço, o filé mignon que a gente pode dizer. Obrigado. 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 Obrigado.